No Brasil, o número de notificações de casos de sífilis aumentou nos últimos cinco anos. Passou de 1.249 casos em 2010 para 65.878 em 2015, um aumento de mais de 5.000%. Para tratar a doença, é preciso utilizar penicilina benzatina, medicamento que às vezes fica em falta porque a demanda é maior que a oferta do produto. Segundo o Ministério da Saúde, os fabricantes brasileiros não conseguem produzir o remédio a um preço competitivo porque uma lei impede aumento de preço incompatível com a inflação. Só que aí o governo tende a importar, pagando preços que podem ser de quatro a cinco vezes mais caros que os do fornecedor nacional. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que o governo trabalha em busca de uma solução rápida que garanta que em casos excepcionais, como calamidades e epidemias, os preços de medicamentos sejam aumentados, o que deve garantir o abastecimento no sistema de saúde. O governo prepara uma solução para o abastecimento de medicamentos que são fundamentais. Nós temos uma epidemia de sífilis no Brasil por falta de penicilina. Então nós precisamos dar solução, viabilizar economicamente a produção desse medicamento para atender as pessoas. Então é isso que será feito. Ricardo Barros disse ainda que tem cobrado agilidade na aprovação de novos medicamentos pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É importante que a Anvisa tenha agilidade sem prejuízo da segurança e da defesa do consumidor. Então isso é uma solicitação permanente nossa e nós esperamos sim que novas tecnologias sejam aprovadas e colocadas à disposição da população.